Música Nesta terça-feira, o Plenário Virtual discutiu a mensagem do governo que abriu a primeira sessão extraordinária do dia. No texto, o Poder Executivo destina recursos do DETRAN para apoio a ações da área de segurança pública no Estado. Essas ações devem ser planejadas pelas secretarias de Estado, de Polícia Militar e de Polícia Civil. O governo fica autorizado também a alterar o orçamento de 2020, que está em vigor, para adequar a legislação à nova regra. A mensagem recebeu 13 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Já os deputados André Siciliano, presidente da LERJ, Lucinha e Luiz Paulo querem que o governo peça autorização do Parlamento para aderir aos termos dos convênios do CONFAES, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Esses convênios são firmados entre a União, Estados e Municípios para estabelecer isenções, incentivos ou benefícios fiscais de impostos. A autorização deve ser enviada pelo governo para a LERJ em forma de projeto de lei. O objetivo é promover um debate no Legislativo antes da adesão do Estado aos convênios. A matéria recebeu sete emendas e retornou às comissões. Os protocolos de substituição tributária que o governo adere por decreto e depois manda o decreto para a Assembleia. Se faz uma audiência pública na tributação, se analisa o decreto nessa audiência pública, se faz diversas sugestões ao governo e ele mantém o decreto original. E aí não tem nenhum viés de inconstitucionalidade. Antes de aderir ao protocolo de ST, o governo terá que enviá-lo à Assembleia e ter autorização legislativa. Na segunda sessão, foi analisado o projeto do deputado Léo Vieira, que autoriza o governo a liberar a realização de cultos e reuniões em igrejas e templos religiosos do Rio, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A proposta prevê a adoção de medidas de prevenção à propagação da doença nesses locais, como distribuição de álcool em gel e de máscaras, além do distanciamento entre os participantes de pelo menos um metro. O texto, que teve apoio de mais 12 deputados, foi aprovado com 46 votos favoráveis e 14 contrários, e segue agora para análise do governador. Nós precisamos dos templos religiosos, presidente, para alimentarmos o nosso espírito e a nossa alma. As pessoas estão ficando doentes, e é necessário que dentro do que já foi estabelecido pelos decretos de proteção de saúde, para que os templos fossem, se Deus quiser, serem abertos. Também discutido o projeto do deputado Carlos Macedo, que autoriza o governo a firmar convênios e parcerias com empresas de tecnologia para garantir o empréstimo de computadores a alunos da rede estadual de ensino e da rede de escolas técnicas. Com os equipamentos, os estudantes poderão acompanhar as aulas pela internet. Os computadores devem ser devolvidos após o retorno das aulas presenciais. A proposta assinada por mais nove parlamentares depende da sanção do governo para se tornar lei. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a fazer parcerias, em especial ou de preferência, com empresas que atuam na área de tecnologia para que doem por tempo determinado, através de contratos de comodata, uma parceria, para que essas crianças, para que esses alunos, para que esses jovens, esses adolescentes, tenha a isonomia de um jovem, de um adolescente, de um estudante de classe média, de um estudante de classe alta, possam participar, então, das atividades escolares via online por esses computadores que serão doados e chegarão até eles.